Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Não, peraí, não é mais um vídeo, né? É o primeiro vídeo da nossa série de Minecraft Lobisomem junto com o Cauê Que isso Cauê, velho Ah, nossa, velho Nossa, peraí que eu morri Cauêzinho, voltei à vida Não é Minecraft zumbi não, tá, velho? Não, mas a U não é de lobo não? Nossa, eu jurei que ia falar vampiro, mas tudo bem pessoal, estou de volta, o baixinho vai de vez Ah, olha isso, que isso, a Lula tá preta, velho Meu Deus Acho que ela tá jogando tinta Que isso? Mano, ela tá preta Tá, família, vamos começar aqui até pra gente te explicar, né? Tinha um tempo que o Cauê não aparecia no canal Eu falei, Cauê, vamos lá, velho Acho que a galera já deve estar com saudade de você Ou não, né? Mas se não tiver Nossa, família, você que estava com saudade de zumbi, por favor, comentos Vamos, ó, vou tentar chegar a 15 mil comentários falando Volta, Cauê, por favor 15 mil comentários, hashtag Ô, Cauê, a série é Lobisomem, não Cauê, tá, velho? Então foca aqui no Lobisomem É que eu tentei, eu tentei Eu tentei fazer uma revolução no chat aí Tentei fazer uma revolução Tudo bem que o Cauê pode ser um monstro, né? Mas não, não, não Que peraí Tá, galera, como funciona a série de Minecraft Lobisomem? Eu instalei um mod aqui Que ele basicamente adiciona um lobisomem dentro do Minecraft E nós podemos virar um lobisomem e ganhar superpoderes, velho Adicionei mods de lobo, mods de... Sério, muito fera, só que o principal é se tornar um lobisomem E ganhar diversos poderes E aqui do lado eu já encontrei a casa do lobisomem Ô, Cauê, você tá vindo, velho? Na verdade eu tô... Eu me perdi Nossa, vem pra cá Eu peguei quatro madeiras e... Eu encontrei uma vila aqui, é... Você tá aqui? É, vem andando pra cá Nossa, velho Que que é isso? E essa mansão da Estrona aí, velho? Olha só, mano Essa mansão aqui é onde tá o lobisomem Só que antes da gente entrar lá Deixa eu só dar uma olhada aqui na casa do ferreiro Eita, pão e... Pão? Não, é a maçã, velho Nossa, velho Não, olha o tamanho dessa casa, cara Então, Cauê, deixa eu te mostrar o que tem aí dentro, velho Nossa, quase voou o ovo na sua cara, velho Vem cá, vem cá que eu vou tacar em você Que viagem, velho Que viagem é essa? Aqui, Cauê, dentro da mansão Thugstrond Não, a gente tem que dar um nome melhor, rapaz É muito feio esse nome Cadê? Onde que é a entrada da mansão, velho? Podia ser mansãozinho Deixa eu ver Vamos ver qual é o nome do crepúsculo lá, velho Os caras que tem a mansão Nossa! Aqui, aqui, ó Cauê, essa daqui é a mansão dos caçadores, velho Esse cara O que é? Rapidamente, você falou A galera não viu isso Você falou do vampiro A gente tá fazendo lobisomem Mas tem lobisomem no Cauê Foco na missão Aqui é a mansão dos caçadores Tanto que esse caçador aqui Ele tem uns dentes na roupa dele, tá vendo? Ele já matou o lobisomem O cara não para, velho O cara tá doido, mano O cara tá um absurdo, né, velho? Aí, continuando aqui Nós temos outro caçador Só que esse aqui, família Ele segura essa pedra da lua, velho Que é essa moonstone aqui É pra saber se alguém está infectado ou não Então ele pode saber se villagers estão infectados Se eu ou o Cauê estão infectados Que ele vê tudo e depois mete a espadada, velho Olha, e tem uma bola aqui na mão Olha o cara com a bola aqui do Dragon Ball Z, velho É, Cauê, aqui não perde tempo Vem subindo aqui, ó, na mansão zona, velho Ó, Cauê, aqui tem uma espada É uma Silver Sword O que que é essa Silver Sword? É uma espada de prata, velho Porque o pessoal diz que lobisomem morre com bala de prata, né, velho Então não, vamos tacar a bala de prata Faz sentido, né? Só que aqui a gente não tem bala A gente usa espada de prata, né? Eu ainda não vou pegar essas coisas aqui, família Porque eu vou deixar pra gente explicar depois Mas aqui tem uma pedra da lua Aqui tem uma poção de voltar a ser humano Tem aqui os negócios do caçador Cauêzinho E aqui em cima tá o lobisomem Esse lobisomem do Cauê Nossa, minha voz já foi aqui, velho O lobisomem do Cauê tá morrendo, né, velho Tem que saber que eu já fui vampiro, né? Você tá ligado, né? Irmão, só sei que o dia de hoje será melhor que o dia de amanhã, velho A gente já quebra aqui pra ele já sair Calê, fala uma frase de... Não, não quero, é, velho Uma frase de efeito? Não, mas tem que ser uma frase que evolua as pessoas Evolua as pessoas Digimon, digitais, Digimon O que eu vou fazer, Cauê? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser infectados agora pelo lobisomem Vem cá, mano Pra gente poder virar um lobisomem Não, peraí A gente vai atrapalhar todos os caras aqui que conseguiram o lobisomem É, velho Tá preparado? Vai sair da jala o monstro, mano Sai de casa, comi muito arroz, velho Cê tá doido Cê tá doido, velho Ó, calma aí Na hora que eu soltar ele Ele vai te morder, hein, velho Não, peraí Fecha a porta aqui pra ninguém entrar Peraí, peraí Você vai virar tipo o lobisomem Fecha rapidão Não, não, não Aqui se a gente não fugir, a gente morre, velho Ah, tá, entende Nossa, tem, mano Tem que dar um jeito de dar um fora daqui Desculpa Na hora que ele te infectar Corra pela sua vida, velho Peraí, então é só um tapinho e vai embora É, aqui, ó Já faz o plano de fuga aqui, ó Tô até babando aqui Que eu já tô querendo ser infectado logo Calma, eu vou abrir e corre Fechou? Depois de aberto, vai embora É, vai logo, tê-te Eu tô nervoso O bicho vem no mundo Nunca foi infectado Eita, eita Não foi atrás de nós Olha ele aqui Ele tá olhando Que isso, o lobisomem tá, ó Corre, corre, calma Como é que eu sei que eu fui infectado? Ai Você vai saber, mano Lagoazinha Ai, eu tô vendo tudo preto Deixa eu ver se você vê Calma, mas ele tá no... Ele não quer me bater Ei Caraca, o bicho quer me pegar, velho Calma aí, calma aí Foz, não, não, não Foz, não, não Foz, não Foz, não Foz, não Foz, não Aonde que eu vou? Sei lá, dá um jeito Não, aqui não Ele vai atrás de você, calma O lobisomem Te mudeu Olha lá Ele tava sem vida Ó, o caçador, ele tá lutando com o caçador, mano Eita, velho E aqui, lobisomem Ai, meu Deus Foz Ai, não, não, não Não Eu fiquei preso com o lobisomem Mas deixa eu ver Se eu tô infectado Com eu, eu tô infectado agora Nossa, eu também tô, velho O que que aconteceu, família? Acabamos de ser infectados Por um lobisomem Mano, tô até com uma flecha no meu ombro aqui, velho É verdade Então daí, agora que a gente já foi infectado pelo lobisomem, o Cauê Nós precisamos fazer uma coisa que é o seguinte Esperar ficar a noite Porque lobisomem Eu ia falar isso Assim, eu nunca me tornei um lobisomem Eu nem sei como é que é a história do lobisomem Eu vou ter que esperar ficar de noite Aí eu vou atrás de cachorro Ou não Vamos só ver se aquele lobisomem que infectou a gente ainda tá vivo, né? Porque o bicho mordeu e o caçador pulou nele, velho Tá, você tá com a espada e eu tô com nada aqui Eu vou morder alguém Calma aí Eita, já tá infectando a galera da vila Caraca Aí, mano, agora o Cauê vai virar um lobisomem zumbi agora, velho Tá, Cauê, vamos ver se a gente consegue infectar algum village Deixa eu ver, vou bater nele Você dá nada pra ele, né, moço? Ele continua vendendo Né, Cauê, ele não foi infectado É, eu acho que a gente não vilãoou nenhum lobisomem, né? Cauê, uma outra coisa que a gente pode fazer enquanto esperamos que ela virar lobisomem Cara, ó, vamos ver se o caçador vai bater na gente, ó É, boa, boa Esse aqui ele não atacou a gente porque ele tá sem aquela pedra da Moonstone Mas se aquele caçador ali bater na gente, é que ele sabe que ele tá infectado Deixa eu ver Ele tá averiguando Ele tá vendo, ó, os caras tá bem doidos Ele tá falando assim, ó Tá me tirando É, ele, a bola do Dragon Ball Z aqui não tá rolando não Acho que ele não tá vendo nada não Vamos esperar Não, ó, vamos esperar ficar de noite pra gente poder virar lobisomem Ô, louco, louco, do vermelho Cadê? Mano, do nada eu fico vermelho na minha tela, velho Por quê? Não sei Ô, come aí, depois que você vira lobisomem, você não come mais, mano Então, pera Fiquei vermelho! Eita! Eu falei, eu falei pra você, velho Meu Deus, eu fiquei vermelho Dudu, salva isso na edição Coitado dele, vai ter duas horas de bruto 20 minutos depois Olha! Como é? Esse village, ele tem um negócio de lobo atrás dele Cadê? Nossa, peraí, mas ele é um caçador de lobo De lobos? Não, ele vende, olha isso, ele vende coisa Ele é tipo um village pet shop, velho Olha que legal Olha lá, mano, tem um lobinho aqui Quer ver? Vou empurrar Olha, tem a dog tag Olha que legal Ele é tipo o pet shop da vila Porque eu coloquei, família Mod de lobos aqui, velho Então dá pra enxergar Muito fe... Eita! Eu virei um lobosomem Mano, caraca, ainda tá uma flecha na minha testa aqui Olha pra mim, TT Eu sou lindo, cara Eu virei um lobosomem mais frio Mano, eu tenho rabinho, velho Eu tenho rabinho Eu sempre quis ter um rabinho, cara Ó, Cauê Agora que nós viramos lobos Nós podemos mudar a textura do nosso, velho Ó, TT Eu vou ser esse lobo Eu vou ser Black Edition Olha, 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 olha Ah, Jack, não, peraí Jack, você vai ser o Black Edition Deixa eu escolher aqui, é, pronto E aí, Cauê Agora como lobo, mano Nossa, vai ser o Black e o White Vai ser o Michael Jackson Black and White Yeah, yeah, yeah Tá, Cauêzinho Foco na missão Agora que a gente conseguiu ficar infectado, Cauê Nós temos que upar o nosso lobo Você pode ver que a gente aqui Tá com 25 pontos de experiência, velho E nós precisamos aumentar os nossos Peraí que eu vou colocar a minha habilidade Ah, aqui, entendi Você colocou a sua habilidade no... Agora eu tô entendendo o que você tá dizendo Você tava falando em mandarim pra mim Não tava entendendo Eu acabei de colocar uma habilidade no meu lobisomem Que é ele poder bater com a própria mão Porque se eu tentar segurar uma espada Como lobisomem Ele joga fora os itens Um lobisomem, ele não consegue segurar itens normais dos humanos Então, Cauê A gente só pode bater com a nossa mãozinha aqui mesmo, velho Eu acho que eu coloquei uma habilidade aqui Eu não sei Acho que foi Eu já coloquei ela no level 1 Vamos agora sair, Cauêzinho Pra gente caçar outros mobs, velho A gente tem que vencer 25 mobs Então... Ô, TT, você pula mais alto? Pulo O lobisomem, ele bateu Ó, já cacei uma ovelha Só que eu não consigo pegar nada Nossa, DD Ó, o caçador Cauê O caçador tá atrás da gente Corre Corre, corre, corre Matador de onça Ai Não, não, não Tem muito caçador aí, Cauê Você viu, você viu Como é que você pulou, velho? É, eu tenho uma habilidade de pular aqui Eu sou um ninja, rapaz Qual, qual que é? Não sei, mas eu apertei os botões aqui e funcionou O miserável é um gender Ai, morri Ai, morri Mori, morri Calma aí que eu tô lutando aqui, mano Eu tô lutando com os mobs Cadê o false games? False games Eu tô morrendo, eu tô morrendo Tem muito mob, velho Caraca, um caçador me matou, velho Quantos pontos? Ó, eu tô com dois pontos já de evolução Calma aí, vamos sair pra caçar, velho À noite, os lobos tem que sair Os lobisomens tem que sair pra caçar, velho Ó, ó, ó Eu vou... Ó, ó, ó Você consegue fazer isso? Como é que você pula, velho? É porque eu me... Não! Tá me tirando Nossa, o bichinho pulou e ficou Eu vou te flechar Vou, vou, vou... Sabe que você não pode cantar essa música quando eu tô aqui, tá? Isso é humilhação, tá, cara? Você vai ver se eu traíra, tá? Me ensina a pular como você, velho Então, eu aperto o shift e pulo Mas é uma habilidade que eu coloquei aqui no meu personagem Mas como é que você já liberou ela? Ah, sei lá Calma aí, você tá me criativo? Não, eu apertei cá, velho Apertei cá e escolhi um leito Eu vou ler pra você em inglês Ok É liap Mas já tava liberado pra você? Não, eu comprei o bichinho aqui, velho Calma aí, você foi em... Eu fui lá em... Ah, habilidades! É, ué Calma aí, deixa eu ver o que eu vou comprar Mas pega outra, sem ser a minha Porque aí a gente vai vendo o que faz cada um, mano Eu acho que a lift é legal, velho Ah, ou a main Acho que eu vou com... A main, ela dá tipo um soco Tipo um arranhão de sangue Ou é a charade? Eu não lembro Deixa eu pegar... Ai, meu Deus A lift Vou pegar a lift, velho Não, você pegou a lip, né, cara? Eu peguei a liap Liap, boa E aqui, galera Eu vou aumentar dois pontos de habilidade no meu lobisomem Pra deixar ele mais forte Então, aqui, ó Aumentei dois pontos de habilidade Agora ele tá um pouco mais forte Bora! Nós temos uma habilidade nova Ó, tem o nosso objetivo, então, hoje É conseguir o máximo de experiência possível, né? É pra aumentar as habilidades É Calma, eu tô vendo aqui só quais são as teclas Porque eu comprei uma habilidade nova pro meu lobisomem Que eu acho que agora ele segura os mobs, mano Mas eu não sei qual que é a tecla Pera aí Uma frase de sabedoria, hein, mano? Calma, calma Ai, meu Deus Eu peguei a ovelha! Olha isso, mano! Pega a ovelha? É, mano, eu comprei uma habilidade de pegar a ovelha Vem cá, vem cá, vem cá Pera aí, pega que eu... Tô indo Vem cá, vem cá Vem cá, eu peguei a ovelha Peguei A minha habilidade Pega a ovelha aí Pega o coelhinho Não, coelhinho Cara, calma Nossa, mas o bicho deu uma flechada na ovelha, velho Caraca, que zumbi aqui, velho Olha o zumbi aqui Nossa, eu isolei ela Você tá doido Deixa eu ver, pega aí, pega aí Eu não tô conseguindo bater em ninguém Eu tô com weakness Meu Deus, sobreviver como um lobisomem à noite é difícil, hein, velho Ó, TT, tem aqui outra ovelha Eu vou bater nela Ó, eu já consegui nove pontos, calma O objetivo é chegar em vinte e cinco Nossa Também não tô conseguindo, também não tô conseguindo bater em ovelha É, porque você tá com weakness Algum bicho te bateu, velho Ó Calma aí, rápido, rápido Luta com o máximo Não, não é só ovelha, velho Você tem que lutar com o máximo de mobs possíveis pra você ir evoluindo, velho Pera aí, peguei outro Boa, boa Boa Ai, meu Deus Boa, ó, eu tô com... Ó, TT, eu tô com oito Eu já tô com, mano Deixa eu ver aqui Dezessete Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tá pulando umas areia em mim Bicho tá monstro Calma aí, me salva, velho Eu tô com a espiruleta Meu Deus, areia entra dentro da água Olha pra trás, olha pra trás Cadê onde você tá? Nossa, eu morri, velho Caraca, tinha muito mob ali, velho Mano, atrás, atrás Me ajuda, me ajuda a lutar aqui, velho Vamos juntos Aí, boa, boa, boa Fica junto, irmão Aqui, outra, outra Boa, boa, boa Atrás, atrás Meu Deus, tá explodindo, é tudo, velho Que isso? Mano, tem crippling que tu quer curva, velho Tem crippling que tu quer curva Aí, boa Deixa eu ver quantos que eu tô Foi pro level 2 Eu fui evoluir Galera, quando a gente consegue evoluir Se a gente abrir agora Os nossos pontos de habilidade Nós liberamos mais ainda pontos de habilidade Pra colocar novas coisas Eu vou aumentar velocidade no meu lobisomem E um pouco mais de força Pra ele continuar sendo muito forte E eu também liberei Deixa eu ver se eu liberei algum Ah, ainda não A gente continua evoluindo Pra comprar umas coisas novas Que é o do lobisomem, velho Mas, ó, galera Eu vou deixando esse vídeo de Minecraft Lobisomem por aqui Se vocês quiserem que a série continue Não se esqueça de deixar o joinha Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Tchau, família Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau